É, gurizada, cheguei, mano. Ah, eu tava comendo um negócio aqui. Cê tá doida. Eu não sei se... Ah, acho que eu fiz os vídeos ontem. Mostrando aqui do paralama que não teve jeito de ficar certinho. Parar no acessório aqui. Os caras mexem nisso aqui pra ver qual fita. Porque fica muito feio. Um troço desalinhado. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Só pensar em desamarrar isso aí, olha. Jogar logo no piscão, meu Deus do céu. Chega a dar uma preguiça. Descarregar aí, ó. Acho que eu vou entrar de ré lá dentro já, pra depois ser mais fácil pra sair. Cê tá doido. Tá de ré lá dentro. O bico dela, tem que arrumar o para-choque lá embaixo. Ó, que onde eu não encaixei, esqueci. Tem que montar a escadinha, tirar o para-choque ali, a beiradinha ali, pra encaixar a parte de baixo. Uma mão de obra do cão. Cê tá doido. Mas vai dar certo. Carregar aqui e se jogar com ela. O Goiânia, de novo. O Goiânia. Cê tá doido. Cê tá doido, motorista. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Aí, ó. Não, e os pés do cidadão aí. As mãos. Cê tá doido, velho. Cê tá doido. Vou lá pro... Pro posto lá. Deixa a carreta. E ir lá pros caminhos. E amanhã tem corrida. Esse carro é doido, moço. Cê tá doido. E eu sugiro não. Tem que fazer calorão tá derretendo. Meu Deus. Vai fumar com a lá. Vai se espelhar as mãos. Cê tá doido, gurizada. Já chegamos aí no Marajó de Hidrolandia e não desengatei a carreta. Agora são 15 para as 11 da noite, o Nhi tá lá, já arrumou o cubo dele que tava estragado, ponta de eixo, coisarada e só marcha aqui. Eu nem vou acordar ele porque ele tá dormindo, eu acho. Ai, agora nós vamos embora. Essa é essa porta aqui, olha. Tem que bater meio brusco ela, fechar. Ai, nós vamos embora agora, lá no Ceaso, pegar minha carreta. E se jogar pro Gaianápolis. Vai carregar. Amanhã. Cê tá doido. E vamos dar, gente. Não é bobo. Chama que eu sou ele. Que honor, que honor. E aí, grisada, só vim porcando. Aí, ó. Começando a fazer o carregamento. Cê tá doido. Fui ansioso ali buscar umas caixas de tomate. Agora eu vim pegar umas cenourinhas aqui. Aí, depois eu vou ali pra... Ali pra... Ali pra Go... Go... Goianápolis. Terminar de carregar. Cê tá doido. Cenourinha. Que loucura. Quero só vim pra fazer essa caixa. Com essas caixas de papelão no meio. Ai, que agora fazer o quê? Os gurinhos. Tem que fazer. Vamos botar pra cima. Cê, meu filho. E aí, grisada. Cê tá doido. Cenourinha. Tomatinho. Mas é bom o cheiro de tomate, assim. Cês não tá ligado. 80 caixas de papelão de cenoura. Aí. Deu boa de botar dentro das caixas. Plástica. E aí, ó. Ficou bem certinho, cara. A altura. Alturinha, tudo. Cê tá doido. Foi feita pra ir, né? Acho que é melhor que der a carga. Ficar certinho, né? Firmezinho, tá? Melhor que carregar na caixa de papelão. Tipo. Fosse fazer a carga aqui na caixa de papelão. E depois botar... Caixa... Plástica escurada nela. E esmagar tudo das caixinhas. Aí sim, agora ficou filé. Cê tá doido. É só pra cada um. Mas vamos dar. Logo mais vai ter live. Cê tá doido. Vai regar esse vídeo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.